Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você como reprogramar para o sucesso e destruir pensamentos negativos. Quando a gente fala sobre isso, você tem que entender uma coisa, nesse instante, tempo e espaço, quando a gente está aqui unido na mesma mensagem. Quando a gente fala de reprogramar para o sucesso, você tem que entender que o sucesso também faz parte do fracasso. O fracasso faz parte do sucesso, mas você foi treinado a entender que o sucesso é diferente de fracasso. Por que você está falando isso, Diego? Nossa, agora me embananei toda, me embananei toda. Porque muitas vezes, na verdade, você considera que o sucesso é só ter dinheiro, você ser uma pessoa rica, materialmente principalmente, você, na verdade, ser só feliz, você, na verdade, ter uma abundância, a gente fala, né, abundância financeira, e basicamente conquistar tudo aquilo que você quer materialmente, né? E ainda assim, as pessoas confundem isso com espiritualidade, colocando de uma perspectiva que, na verdade, isso tem a ver com quem eu vim para ser. Será que esse é o objetivo final ou isso é um meio? O que eu estou dizendo em tudo isso? A grande maioria das pessoas que tentam reprogramar para o sucesso ou destruir pensamentos negativos, elas param no meio, que pode ser o seu caso. Eu estou querendo dizer isso porque você está de saco cheio, você já deve ter visto um monte de vídeo, escutado um monte de podcast, escutado um monte de pessoas que falam sobre isso, e basicamente você não chegou no seu objetivo, você não chegou no seu destino final, você não chegou, por exemplo, nesse tal sucesso que todo mundo fala. E aí chega no momento da sua vida, que pode ser o seu momento, por isso que você chegou até mim, nesse caso até a gente aqui dentro da equipe, para você ter uma nova perspectiva. Porque é isso que você está buscando. Você está buscando uma nova perspectiva em relação a você entender que, caramba, é lógico que eu quero sucesso, é lógico que eu quero crescer, mas eu quero crescer não só agora, eu quero crescer para sempre. Não é só agora na minha carreira profissional, no meu dinheiro, mas eu sei que no fundo, no fundo, parece que eu tenho uma fonte inesgotável de talentos, uma fonte inesgotável de dons, que eu não estou utilizando nesse instante de tempo e espaço. E é isso que eu estou falando para você, porque esse vídeo vai ser para essas pessoas. Se você está buscando receita milagrosa, fórmula mágica, receita de bolo, eu quero já acabar com esse tipo de esperança que você possa ter, porque não é a nossa linha, não é a linha da alquimia da mente. Quando a gente fala com você, é no sentido do quê? Você sabe que tem coisas que precisam ser mexidas, quando você mexe, vai te machucar, destruir pensamento negativo, você não vai destruir para sempre. São coisas que vão acontecer com você, que você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, eles vão aparecer. E aí? Ah, mas eu ouvi lá na internet aquele cara falando que você consegue destruir. Você consegue, naquele instante de tempo e espaço, entender que aquele pensamento negativo foi você que cocriou também. Ele aparece para você também porque você é o desejo. Nossa, eu desejo um pensamento negativo? Sim, muitas vezes. É a conveniência, é a zona de conforto. Você tem que entender que o seu corpo, a gente pegar no subconsciente, no cerebelo e na medula, ele vai estimular o quê? Você a sobreviver. E o que é sobreviver? Você se acomodar, se proteger do meio ambiente. Na maior parte das vezes, é esse tipo de reação que vai acontecer com você. Por isso que, quando você dá o próximo passo, então você vai para o sistema límbico, entendendo suas emoções, você vai procurar mais coerência. Será que eu tenho inteligência emocional? Será que eu não estou ficando muito brava, muito enaltecido em relação às minhas palavras com as pessoas? Ao invés de pensar naquilo que eu tenho que falar, no meu trabalho também, tem que entender também outros pontos de vista para a gente chegar no consenso. Não adianta ficar brigando entre um ou outro, mesmo entre setor e outro setor. Você tem que chegar no consenso, até mesmo você ser a líder ou o líder naquele problema para conseguir resolver de uma vez por todas aquilo que está se passando. Ou mesmo quando a gente pensa na parte financeira, que aí cutuca muito. Porque admitir que, na verdade, você é um mau gestor de dinheiro, ou mesmo uma má gestora de dinheiro, não é o melhor tipo de coisa a se ouvir no seu dia. Mas é algo que tem que ser ouvido. E é isso que, na verdade, essa mensagem serve para você. Quando você quer destruir um pensamento negativo, você tem que ir o quê? Tem que fazer. Tem que fazer. Eu quero dizer isso, o pensamento negativo, às vezes, vai ser, sabe o quê? Aquela pessoa que você já amou, o ex ou a ex, que vai voltar no seu subconsciente. E aí, no caso, para você faz mal, a sua bioquímica sente isso. Mudando um pouquinho do seu sistema nervoso, que é o sistema nervoso autônomo, você vai sair de uma perspectiva do parassimpático para o simpático. Então, você vai sentir seu coração apertar. Você vai sentir uma insegurança, dúvida, porque, Ah, eu gostaria de estar com ela, eu gostaria de estar com ele. Acontece. Isso é um pensamento negativo. Que você cocriou, porque ela ou ele estão de boa, estão tranquilos. Você que, na verdade, está imaginando, tendo uma percepção de algo que não é real. Talvez ela ou ele já esteja com outra pessoa. E você ainda quer voltar para um passado que nunca vai retornar. Em relação ao dinheiro, a mesma coisa acontece. Nossa, Diego, mas eu tinha tanta estabilidade. Eu tinha aquele emprego. Por meu próprio orgulho, eu perdi tudo. E, na verdade, eu não abracei oportunidades que eu poderia ter abraçado. Eu me arrependo. As pessoas gostam de falar isso. Eu me arrependo de muitas decisões quando eu era mais jovem. Beleza? Mas o que isso vai ajudar você no momento presente? A resposta, como tudo é matemático, nada. Nada. Ah, Diego, mas eu estou muito velho. Eu estou muito velho para tomar decisões. Não, meu amigo, minha amiga. Você não está velho, eu não estou velho. Não existe isso. Esse conceito de temporalidade, ou mesmo de passado, presente ou futuro, basicamente foram o quê? Embutidos na sua cabeça. Como uma programação, você começou a repetir isso. Então, uma pessoa que é mais experiente, a gente não gosta de usar aqui na alquimia da mente o termo idoso, idosa. Não existe isso. Não existe isso. Isso é mais um rótulo que estão dando, como vários rótulos agora. Mas você não é uma embalagem, você não é um produto. Guarda isso. Guarda isso. Você, o que é uma pessoa mais experiente? Por ser uma pessoa mais experiente, você tem mais experiências, correto? Por ter mais experiências, você tem mais o quê? Maturidade para conseguir chegar com muito mais rapidez e muito mais eficiência do que uma pessoa que está começando. E está acontecendo muita inversão dos polos hoje. Colocando, na verdade, a esperança do mundo nos jovens que não têm experiência nenhuma. Eles não têm maturidade nenhuma, como se eles fossem o futuro. Não é assim que funciona. Nunca foi assim, nunca é assim, nunca será. Os mais experientes têm que sempre o quê? Contribuir para esses jovens também terem essa maturidade. É normal isso. Nas antigas civilizações, sempre foi assim. Se existe uma inversão é porque existe uma agenda. E eu quero dizer isso para você porque muitas vezes você mesmo ou você mesma cria esses pensamentos negativos que impedem. Basicamente, é matemático, é uma equação matemática. Se você não bloqueia ou mesmo não ressignifica, não reprograma esses pensamentos negativos, ele bloqueia o sucesso. É matemático, sabe? De um lado da equação está assim, de um outro lado da equação está assado. E como que você faz isso acontecer? Basicamente, investigando. Dá trabalho, meu amigo, minha amiga. Você tem que colocar no papel quais são os pensamentos repetitivos e sobre quais temas eles vão ser repetidos. Se é sobre relacionamento, que é basicamente você sabe do que eu estou falando, coloca no papel. Se é em relação ao trabalho, coloca no papel. Se é em relação ao dinheiro, coloca no papel. Se é em relação à parte pessoal, emoções, inteligência emocional, coloca no papel. Se vem numa perspectiva mais transcendente em relação à espiritualidade, que aqui na nossa metodologia da alquimia da mente tem a ver com a origem inicial, que na verdade é a única origem que existe, do conceito até do arquétipo da verdade, de Platão, tem a ver o quê? Com a espiritualidade, que tem a ver com respiração, né? Coisa boa, respirar, né? Inspirar profundamente e expirar profundamente. E aí, no caso, você o quê? Meditação, você conseguir chegar nesse aspecto. Se nesse aspecto você também não consegue se desenvolver, logicamente, coloca no papel. Tudo isso vai levar a uma série de fatores. Por quê? Você vai começar a ficar incomodado, incomodado. E você vai perceber disso. Talvez você comece a dar o estopinho hoje, mas você vai desistir amanhã. Tenho certeza. A grande maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo, vão escutar esse podcast e vão desistir. Essa é uma máxima verdadeira. Não só porque a gente está falando aqui na língua portuguesa, mas nós temos os nossos canais em inglês, espanhol, vai acontecer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós somos terráqueos, nós somos seres humanos e nós reverberamos a mesma origem cósmica, galáctica. E por causa disso, eu sei que no fundo, no fundo, você não quer, por mais que você queira conscientemente mudar, você não quer subconsciente. Por quê? Quando você reprograma os pensamentos negativos, eles deixam de ser o calcanhar de Aquiles. Ou seja, eles deixam de te incomodar. E aí, no caso, você sente uma falta, meu amigo, minha amiga. Sabe? Vai faltar aquilo. E para muitas pessoas, isso incomoda demais. Então, agora eu não tenho mais nada do que reclamar. Ah, mas eu não posso criticar mais nada. Não faz sentido. Ah, não, eu não sou assim. Eu reclamo mesmo, eu critico mesmo. E aí a pessoa... A gente fala aqui dentro da Alquimia da Mente que é o efeito sanfona quântico. Você expande e você, novamente, volta à estagnação, à apatia. Aonde você estava. Para poucas pessoas que vão escutar, e pode ser o seu caso que está aqui comigo, você o quê? Vai expandir. E vai continuar expandindo. E vai continuar expandindo. E vai continuar expandindo. Por quê? Só existe a expansão. Só existe a abundância. Se você vê escassez, medo na televisão, nas redes sociais, na mídia, na imprensa, é porque você está deixando se conduzir pela matrix mental. E não é uma falácia acreditar que, na verdade, as coisas são muito mais do que você vê no noticiário. É a única verdade. Inclusive, os cientistas sabem disso. Mas existe uma agenda por trás. O grande lance todo está... Enquanto você começa a expandir, não tem mais volta. Quando você coloca o seu pezinho no mundo das infinitas possibilidades, não tem como voltar atrás. Se você quiser voltar para trás, você vira uma pessoa ignorante. O que é o conceito da ignorância, da etimologia? É uma pessoa que sabe do que tem que fazer, mas não faz. E pode ser o seu caso. Você sabe que precisa ter isso, mas não faz. Isso é um princípio também da incoerência. Um cérebro incoerente gera um coração incoerente. Ou seja, as coisas nunca vão sair dessa zona de conforto, migrando na cocriação, da manifestação, mesmo na criação daquilo que você deseja. Profissionalmente falando, financeiramente, pessoalmente. O lance todo está nessa transformação. E se você quer contar com a nossa ajuda nesse processo, que às vezes pode ser um pouco doloroso, um pouco difícil, clica no primeiro link da descrição, que a gente tem um treinamento para te ajudar com o passo a passo em relação a cada etapa que você tem que conduzir dentro da sua vida. É muito fácil, muito simples. Aqui no podcast ou no vídeo, clica no primeiro link da descrição, você vai ver aqui. E basicamente você vai ter mais informações para saber mais e entrar aqui desse lado junto com a gente no nosso treinamento. Tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. A gente se vê em mais podcasts e vídeos por aqui. Um abraço. A gente se vê em mais podcasts e vídeos por aqui. E aí 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 E aí